Compareceu a terceira delegacia do município de Timon, essa dona de casa que pediu que a gente preservasse a sua identidade. Ela não quer mostrar o rosto e nós entendemos. Ela foi assaltada, ela e o esposo estavam saindo da igreja, aliás já estavam chegando em casa. São evangélicos e segundo ela o marido dela é mototaxista e quando foi chegando em casa, dois elementos se aproximaram de vocês e já foram atirando, né? Foi, enquanto nós abriu a porta, o portão, enquanto a gente abriu o portão ele pediu a moto, me dá a moto, me dá a moto, me dá a moto. Aí ele pegou e disse assim, rapaz, a moto está bem aí, aí ele disse, eu quero achar a moto. Aí o outro montou na moto, o mais claro montou na moto e o moreno ficou atirando nele, bem pertinho assim, bem pertinho, atirando, atirando. Ele disse, rapaz, por que tu está me atirando? Não me atira não, que eu não, que eu não, que eu não, eu estou nervosa. Ele disse, não me atira não, que eu não atirei a moto. Eu estou reagindo, né? Eu não estou reagindo. Eu estou reagindo, não atira não, e aí o cara atirou, e aí batendo catolé, porque eu tenho certeza que foi Deus que protegeu. Muita sorte, né? Ele protegeu, porque Deus é Deus que protegeu. Aí bateu catolé, bateu catolé, mas o último tiro saiu, mas não bateu nele não. E eu agradeço a Deus porque ele está vivo, mas a gente sobrevive dessa mototaxista. A moto era para trabalhar, né? Para o sustento da família, né? Aham, pois é. Foi no Parque Piauí 2? Parque Piauí 2, no B1, entre a 60 e a 70. Esse crime aconteceu por volta das nove e meia da noite? Nove e meia para nove e quarenta, por aí assim, na hora que a gente chegava da igreja. Sorte, seu marido não foi assassinado, né, minha senhora? Pois é, eu estou muito nervosa e eu louvo a Deus porque ele não morreu, porque essa hora era para estar morta aí, mas Deus é tão bom que guardou, livrou, né? E ele pediu, rapaz, eu não estou reagindo, por que você está com essa violência toda, atirando, né? Foi, não me atira, pode ir embora, não me atira não, porque eu não já estudei a moto, o que é que tu ainda quer? Aí ele pegou e levou a moto. E a senhora, a moto aqui, vamos divulgar aqui, gente, a placa? NMP 9851, a placa. NMP 9851, é uma fã, né? Preta, fã de cor preta. Ele está pagando a moto? Não, ele já terminou de pagar a moto, agora a gente tem outras coisas para pagar, porque é através dela que a gente... E foi muito rápido o assalto, né? A senhora nem imaginava que aquelas duas pessoas eram assaltantes. Eles vinham com uma camisa no ombro assim, e o outro também, de lado assim, e quando eu olhei assim, aí eu fiquei assim, meio suspeita, mas não deu tempo, eu abri a cadeada, não. Eles estavam em outra moto ou estavam a pé? Não, eles andavam a pé. Eles vinham vindo bem devagarzinho, como se não quisesse nada, na hora que chegou já foi logo... Já foi logo rendendo meu marido. Tá certo, essa senhora aqui, gente, está aqui na delegacia comunicando, aqui em Timão, está realmente passando dos limites, né? Motos, tomadas de assalto, todo dia tem isso aqui em Timão. Lamentavelmente as pessoas estão sendo vítimas, né? E ela que não quer falar o nome, tá certo, o marido está em casa, está nervoso, rapaz, não é para menos, né? Chega em casa, da igreja, enfim, é abordado, vários tiros, por sorte a arma não disparou várias vezes, apenas uma vez, porque bateu, como ela disse, com a tolé, mas ela está aqui contando a história, o marido está em casa, e a polícia agora vai tentar localizar a moto e tentar prender os dois assaltantes. E aí E aí